Vamos, Cibá! Eu te condeno, te lancha, sou bicho homem O rei desse pedaço Sou peara do regaço Tindo o furo do meu pão Eu te condeno, te lancha, sou bicho homem Sou azulão, sou amante, sou galante, sou Sou guerreiro, tropicante, sou valente, cidador Sou da guerra, sou da terra, sou do amor Sou, 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 eu sou caboclo Vito negro, vito branco, vito vinhy ofo Todo quem ama Vito negro, vito branco, vito vinhy ofo Se apaixonar A vida e suas parais, para o tipo de queridos Faixa, são foras, eu sou da tribo, cál myself E eu Eu sou azul até morrer Eu sou azul até morrer Eu sou azul até morrer Eu sou o rei desse pedaço Peiara do regaço Sinoflores do meu clã Eu te contando o que resta Sou o bicho homem Sou o rei desse pedaço Sou o peiara do regaço Sinoflores do meu clã Eu te contando o que resta Eu sou o rei do tropicã Eu sou o ódio, sou o azulão Sou a mãe, sou o galanço Sou o rei do tropicã Eu sou valente, eu sei da dor Sou da guerra, eu sou da terra Eu sou do amor Sou, sou, sou Eu sou o cabaco Vindo negro, vindo branco Eu vindo, me jogou Sou de quem ama Vindo negro, vindo branco Eu vindo, me jogou Se apaixonar Eu vindo, me jogou Eu vindo, me jogou Até morrer Carro esforço até morrer Carro esforço até morrer Carro esforço Carro esforço até morrer 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 Carro esforço até morrer